Olá estudantes do sétimo ano, nesta aula vamos conversar um pouquinho sobre contos. Vocês provavelmente já leram vários contos, contos de aventura, de mistério, de terror e contos chamados de contos maravilhosos. Por que será que os contos podem ser denominados como sendo de um gênero constituído por maravilhas a ponto de ser chamado de maravilhoso? Quais serão as características do conto maravilhoso? Então é um pouquinho disso que nós vamos ver, aqui comigo. Observem que os objetivos da nossa aula consistem em fazer a leitura de um conto maravilhoso, interpretar o conto e seus elementos composicionais e compreender o que caracteriza o conto como conto maravilhoso. Olha que interessante. Então, geralmente nos contos que nós denominamos de contos maravilhosos, nós temos a presença de animais como personagens e esses animais eles falam, eles adquirem ali as mesmas características humanas. Eles falam, eles têm sentimentos, então isso torna do conto um conto que nós denominamos de conto maravilhoso. Então, esses animais que falam podem ser ogros, duendes, dentre tantos outros personagens que vocês já estão acostumados e familiarizados a lerem aí. E o que eles têm em comum? O que será que há em comum entre esses personagens, esses animais que falam? Então, a gente vai tentar agora trazer para vocês aqui, para a gente aprofundar a nossa reflexão, um desses contos, obviamente. Convido vocês para fazer a leitura aqui comigo. O gato de botas. Qual não foi a sua surpresa quando ouviu o gato responder-lhe? Observem, então, que houve aí esse elemento inusitado que rompeu com a expectativa do próprio personagem e, ao romper com a expectativa do personagem, também rompe com a expectativa do leitor. Então, o leitor, lendo ali de uma forma tranquila, não espera que o gato, que foi a herança herdada ali pelo personagem, surpreenda dessa forma. Então, há aí o que a gente chama de ruptura de expectativa. E para a nossa primeira atividade, para a gente aquecer aí, né, essas discussões, a gente trouxe mais um fragmento aqui, ó. Então, no fragmento está ali. O filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido. O que vou eu fazer com o simples gato? Nesse trecho, por que os dois pontos e o travessão foram utilizados? Olha que pergunta fácil, pessoal. Um tempo para vocês treinar a habilidade escrita respondendo a nossa primeira atividade. Música 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 Então, observem aqui, né, que provavelmente vocês conseguiram perceber, nós temos a presença do discurso direto, né, então o uso dos dois pontos encerra a narração e o travessão indica o início da fala do personagem, né, então ele termina ali a frase, né, o filho mais novo, com o gato no seu colo, comentou desiludido, dois pontos. O que que ele comentou, né, esses dois pontos significam igual, igual ao que vem na sequência. Então, os comentários dele, que é o que nós chamamos de discurso direto, porque é a fala direta do personagem, precisa ser marcado por uma pontuação específica. E que pontuação específica foi essa? Os dois pontos para anunciar, né, o que foi que ele comentou, e na outra linha, parágrafo e travessão. Então, o que vou eu fazer com um simples gato? Ponto de interrogação, porque é uma frase interrogativa, é uma pergunta, é uma indagação, né, então para a gente perceber aqui os sinais de pontuação. Haveria uma outra forma de trazer a fala direta do personagem? Sim, nós poderíamos utilizar as aspas. As aspas também marca discurso direto, a fala direta de alguém dentro de um texto, certo? Mas aqui não foram utilizadas as aspas, foi optado por utilizar-se os dois pontos, parágrafo e travessão. Continuando a leitura. Dirigiu-se depois ao castelo do rei e ofereceu-as ao rei, em nome do seu amo, o marquês de Carabás. Dias após dia, o gato continuou a oferecer presentes ao rei, em nome do marquês. Numa bela tarde, enquanto o rapaz e o seu gato descansavam à beira rio, a carruagem do rei aproxima-se. O gato rapidamente acorda ao seu amo e diz-lhe para se despir e atirar-se ao rio. Socorro, majestade, roubaram as roupas ao meu amo, o marquês de Carabás. O rei, reconhecendo o nome do marquês, prontamente empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe boleia até a sua casa. Então, percebam ali a questão da linguagem utilizada. E agora a gente já vai pensar na resposta da nossa segunda atividade, a partir do seguinte fragmento. Socorro, majestade, roubaram as roupas ao meu amo, o marquês de Carabás. O rei, reconhecendo o nome do marquês, prontamente empresta ao jovem nobres roupas, oferecendo-lhe boleia até a sua casa. A pergunta nossa é, por que o gato pediu ao amo que se atirasse no rio ao ver se aproximar o rei? E aí, o que será que fez ele ter essa atitude e fazer esse pedido? Mais um tempo para vocês responderem a nossa segunda pergunta. O que será que fez ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude? E aí, o que será que fez ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude? E aí, o que será que fez ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude? E aí, o que será que fez ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude e fazer ele ter essa atitude? E aí, o que será que fez ele ter essa atitude e fazer 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 ele ter 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 atitude e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o rei não acreditaria que ele fosse um marquês, que ele era um marquês. Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, possivelmente tenham acertado aí, seja esse o caminho da nossa reflexão com relação a essa questão. E vamos continuar a leitura então. O gato prontamente indica o caminho ao cocheiro do rei e, depois de a carruagem arrancar, corre desenfreado até as terras junto ao castelo do ogre. O ogre, ao vê-lo, perguntou, quem és tu? E que fazes no meu castelo? Ao que o gato respondeu, eu sou o gato das botas. Ouvi dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Que maravilha! Mas será que conseguireis transformar-vos num minúsculo ratinho? E o ogre, orgulhoso e imprudente, transforma-se logo num pequeno ratinho. O gato das botas come-o. Nessa altura, chega o coche do rei. Bem-vindo ao castelo do meu amo. Para a gente aprofundar a nossa reflexão, observem aqui esse fragmento. Eu sou o gato das botas. Ouvi dizer que possuís poderes mágicos. É verdade? Que maravilha! Mas será que conseguireis transformar-vos num minúsculo ratinho? Percebam que as reticências foram usadas para indicar que o gato fez pausas na fala. Por que ele fez essa pausa? E aí, por que que em alguns momentos as pessoas dão uma paradinha e interrompem a fala no momento em que estão conversando com alguém? E aí usa-se as reticências para indicar essa pausa. Por que será que isso aconteceu nesse contexto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.